Nós somos as Crystal James, nós sempre te chamamos do dia No podcast não podemos, a paz é como é o dia A paz é a dor, a paz é a esquina A cair na volta, a casa também tem que estar A paz é a esquina Tão doido de merda Se você é mal para cá, pode acordar que nós cinco vamos de agarrar Mano, você achou um vídeo, cinco idiocas e um vídeo retardado, então É mais retardado ainda, né? Tem uma descrição pra vocês, qual vai ser o problema? O livro, o TV ou... Vai cair, vai cair E aí? Eu sou a Crystal James Eu sou a Crystal James Alguns que odeiam o TV do Inverso Alguns que odeiam o TV do Inverso, então vai dizer que esse aqui é o Steve O Steve Você até o Steve do Inverso, que eu tô de Steve E aí, Paulo? Meu Paulo, meu Paulo falou Beleza Churica, hein? Gol Não Não Tem que se arrumar, a Gabi disse que queria ir mais cedo Ó, louco, não Ó, louco, bicho Ela disse que queria chegar de cinco e meia De nada Nós somos as Crystal É um ladrão Eu quero te ensinar com chave de ouro O que tu falou? Caíca É um ladrão? É um ladrão Paulo 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 Pode ser uma mãe bala já? Nós somos as Crystal Paulo Paulo Espera, 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 bota em novo, bota em novo, bota em novo, bota em cima aqui, agora dá certo, vai É um ladrão Nós somos as Crystal Como eu não tenho O que? Porque eu quero ficar A prova do Dambabá A prova do Dambabá A prova do Dambabá O que? É doida minha O que? Maradona 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 Pô R dah Não, não faz isso não, gente Não, não, não joga, não joga, velho É da minha mãe, por favor. Não, faça isso. É da minha mãe Menina, eu vou guardar Que olá, seu gordo mole. Preconceituoso. A prova da babá. A prova da babá, né? A prova da babá. Louco. Louco, cara. É tão sério. Vamos ver o geral. Tô gelado. Tô gelado em calcunismo. Vamos contar uma história de como nosso amigo petado não está mais aqui. O Pepato não está mais aqui. Ele foi viajar, né? Ele não foi viajar. Ele morreu. Verdade. E vocês estão pra lá disso? Ele morreu, velho. A pasta pepato.exe Não, sai aqui. A história fala que o pato morreu. E agora ela está... Vê com a Ike. Vê com a Ike. E agora ela está nas trocas das doentes. Nessa pasta, nessa creepy pasta, foi uma caixa. Os patos são muito mal. Viraram patos pretos. Amigui, 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 amigui. Amigui, amigui, amigui. Por que amigui? Não é... Segundo? Mas existe um herói chamado... E ele morreu também Na pasta pompa SC Não vai amiguinho, vai vai amiguinho Olha só amiguinho aqui, olha a Caica Olha só amiguinho, entra ai Olha só amiguinho, entra ai Ok pra você Youtube Desmonetiza esse vídeo Mas pode matar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou roubar isso Eu vou roubar isso Eu vou roubar isso Eu vou roubar isso Eu vou roubar tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah mas pelo menos o Youtube pode tirar do lado O vídeo do Marques Essa eu não ia enunciar Youtube Desmonetiza esse vídeo Desmonetiza esse vídeo Eu não vou odiar Não vou dar uma perna Não sei Eu vou denunciar Sou merda velho Sou lixo Vou denunciar Vou denunciar Oh nós somos bons a muito bom Gente, o que eu sou fazer? Espere olha Desmonetiza este vídeo Mas não vai denunciar Ai, Jesus! Espere, ó! Nós somos das Cristaldiã! Nós somos... E não podemos Abaixar a escorrega de... E ver... E Deus... O Corona... Corona, pire! Ah, não! Eu quero... Qual que é a dança do mundo? E o Ebola! E o Câncer! É uma brincadeira! Não, não! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Para os meus queridos amigos, desculpa! Youtube, tira esse vídeo! Tira esse vídeo do iYoutube! Ai, meu louco, seu medo! Ah, você que vai montar o DemoWox? Desmonetiza o vídeo! Embora esse foi o vídeo, e que mais palavras? Que está o James! Desmonetiza! Eu não sei!